salve salve rapaziada iniciando mais um vídeo aqui do canal rapaziada para quem não me conhece eu sou o Caio Gabriel eu que sou responsável por essa bagunça toda aqui do canal CG vlogs galera e rapaziada no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o som que eu coloquei no palhinho rapaziada o som ficou top vocês vão acompanhar com a gente aí mas antes de tudo já se inscreve no canal deixa aquele like monstro para fortalecer o canal rapaziada ativa o sininho para acompanhar novos vídeos aí que a gente vai estar lançando no canal o conteúdo está muito top beleza rapaziada então é isso aí bora para o vídeo chega de enrolação e é nóis E aí é isso aí rapaziada carro tá sujo olha isso aqui rapaz olha isso Jesus acho que faz mais umas umas três semanas quando lavo esse carro rapaziada olha isso olha o teto meu Deus do céu e olha isso mas vamos lá para o que interessa rapaziada vou começar a falar aqui começar a falar aqui da desde o rádio até lá atrás lá bom esse rádio aqui é um painer bem antigo por sinal né bem antigo e inclusive é ele que tá me dando problema vou precisar trocar ele ele tá falhando a corneta e o sub lá da caixa rapaziada então é o rádio né eu tenho a fiação que passa até lá atrás um fio de 10 milímetros e aqui aqui eu vou ter que fazer uma mágica e já volto com vocês já tá rapaziada isso aqui é a mágica que eu tive que fazer é porque meus amortecedorzinho aqui já tá cansado já já tá não tá segurando mais a tampa eu tenho que trocar incrivelmente isso daqui onde eu moro 70 reais cada um 70 80 reais cada um lado né sendo que na internet eu encontrei por 70 reais os dois lados então comprar lá bom rapaziada essa daqui é a caixa não liga bagunça aqui é minha caixa de ferramenta aquele eu módulo zinho que eu usava antigamente que é um demolidor né e essa daqui a caixa que eu coloquei no palha são dois falantes de 12 né é se eu não me engano cada um é 450 watts é watts não rms a sei lá eu não entendo muito desse negócio não mas sei que é cada um é 450 galera e instalou foi um parceiro meu é que ele mexe com som já então ele que instalou para mim aí aqui tem a fiação essa bagunça toda aqui no porta-malas módulo zinho monistério da falcon é um hs 960 né e é o seguinte aqui o problema tá aqui atrás aqui na verdade não é aqui lá no rádio lá que ele fica desligando a corneta e o twitter entendeu mas aí ó soltar um pouquinho para vocês verem e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL